BG Músicas, outra qualidade pra paredão 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 Mas a queijada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas a queijada é vaquejada Parra da cidade é bom, praia pagode balada Mas a queijada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas a queijada é vaquejada É aqui na vaquejada, vem descendo, vem trabalhando Segura meu filho! É do Feitosa! Segura meu campeão da terapia! Vamos mais um caminhão chegando do Maranhão Vou esbalar Sábado, pau quebrou, hoje nós volta apegado É do pé de serra e baixo do juazeiro Fecheiro na brasaria, carne subiu o tiro Tem galho e tem novo dançando bem coladinho Dois tamando, curitino, gosto coladinho Parra da cidade é bom, praia pagode balada Mas a queijada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas a queijada é vaquejada Parra da cidade é bom, praia pagode balada Mas a queijada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas a queijada é vaquejada Abraça, amigo Miguel das praias Master time Para Júnior Galegui Eu patrão é meu filho Parazão, tá na área Vai! Aí, bota o colete que lá vem balé BG Músicas, outra qualidade pra paredão 4.0, vai começar Tudo vira terapia Não vou namorar Vou pegar suas amigas Porque elas querem me dar Se quiser sentar Tu não é talarico Seu desejo me realizar Tô te querendo como ninguém Tôs dois fodendo como cê quiser Sua perna tremendo Na, 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 na É a terapia Não pedi que me apaixonei Nessa putada Na minha sota, baby É só uma piada Desse jeito que tu mexe Já tu camada Nosso casão rolando Até de machucada X-PET Conta! Pra me dar Toda se seleciona Tem que me dar de vaca Pra você curtir a montagem É terapia Eu tenho que ver Eu tenho que ver Empurra Empurra É ru Eu tenho que ver Que ela já tem de pé na frente Eu disse Peca Pra me dar Pra eu ser emocionada Vou pimentar devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo Vou botar Botando nela Só ela me vê Que ela já Já vem Cheguei Eu sou o Henry Cheguei Mas tô saindo fora Deixa mais top Nem mais só se for agora Graus dos ex-quarenta graus Eu quero terapia De mil e cem Vou levar e adiante Vem me dizendo Que dinheiro é problema Faz por merecer Eu que faço valer a pena Moleque, boa feira Que faz investimento Financia, ousadia E a Luca contesta na pata Sempre a ousadia Eu quero paz e manda E se ele tira a onda O Henry tira de tsunami Sou no último volume Zé Povinho fica bravo Nasci pra ser patrão Nunca vou ser funcionado Eu sou o Henry Cheguei Mas tô saindo fora Deixa mais top Nem mais só se for agora Andar dos ex-quarenta graus Eu quero a terapia De mil e cem Vou levar e adiante Eu patrão Breno Barovino Pixbatch Cachaça Caranguejo Todo mundo junto com a terapia Toca, toca Mesmo em mil por cento Terapia de verão É da terapia que elas gostam 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 Brilho do milho Vai, Nessu Chave Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido E senta só pra bandido E senta só pra bandido Moreninho, Moreninho, Moreninho Safado, marido, cheiro É Ruba Elas querem sentar pra um Moreninho Que pra gostoso Vai, Mareninho, Moreninho Safado e cheiroso Elas querem sentar pra um Moreninho Que pra gostoso Vai, Senta, vai Senta, vai Senta, vai gostoso Elas querem sentar pro moreno e quem tá gostoso Vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai gostoso Vai com luz, bala, querem, querem paz Solta o lobo Uh, refeitas Olha a guitarrinha aí, vai, vai Se sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vem eu, ele também é campeão da terapia Vai, arruba A brisa sem fazer alarde Trampado, vem e só tem menino selvagem Que pode, pode, sem massagem Bota aquelas, gosta que nós não tem piedade Hoje eu tô com a trampa do bruxo Sobe, balança, tá aqui, sabe onde é gastudo E o R, refeitas é absurdo Pode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a trampa do R, essa banda da R, refeitas, ela é um absurdo Que pode, 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 fica escuro Bota a terapia que elas gostam, vai, 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 vai Se sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Não vai poder, não vai poder, não vai poder Não vai poder, não vai poder, não vai poder, não vai poder Elas gostam, elas gostam, vai, vai, vai Ultra Promoções, Alge Music R10 Produção, segura R10 Vai, vai, vai Pode colocar pra tocar na caixinha, fica à vontade Toma do Camisa 10 BG Música Isso aqui é sucesso na terapia de verão Henrique Freta Alô, Davi Galera da D-Connect Eu sou do tipo de pessoa que deixa coisa fluir Você não me cobra, não te cobra E a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai definir A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quieto Vou te conversar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo, no meu coração Você gravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quieto Vou te conversar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo, no meu coração Você gravou seu espaço Nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Nosso lance é livre Nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Tentei fazer valer a pena Passei por cima, passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor a só Você teve que ser assim Tinha que pensando bem Nunca existiam nós Só eu que pensei na gente Mas que demorei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Sem paz de corpo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Mesmo do que? Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor o final Toca que eu quero ouvir Uh, 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 uh Uh, uh, uh Olha o pagodinho Pedro e Seletro É campeão da terapia Vai Uh, 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 uh Terapia enveram Pagodinho Vai Uh, uh, uh Escuta aí Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar E estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite ou saber como está Por isso me liga querendo me ver E eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Damora, mas adora um proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lança e eu comigo Damora, mas adora um proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lança e eu comigo Uh, 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 uh U, uh This aqui é um metro, deixa o rasquinho Pra você abrir aquela cervejinha gelada Domingão É a terapia de verão Uh, 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 uh Você sempre quis Repertório novo da terapia Beijo em músicas PIXPET Toca que eu quero ouvir Tá, então tá Era alguém parecido Seu sapato e viu voar, tá Então tá, então explica essa foto sua Calou, porque a língua tem culpa Travou, porque você não muda Sempre a mesma história Que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota? Parece que sim Já vem de tudo nessa vida Gente que gosta de tapia, alguns de carinho Mas seu fetiche É trair Um dia que cê gosta Tanto de rua, pega essas coisas E vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Sempre a mesma história Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala E refletindo com as mentiras que cê vai tomar muito no seu jão Cachaça caranguejo Não vou namorar Vou pegar suas amigas Porque elas querem Porque elas querem me dar Se quiser sentar Tu não é talarico O seu desejo realizar Tô te querendo como ninguém Os dois sonhando como cê quiser Sua perna tremendo Na, 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 na É a terapia Ai, que delícia Não fiz de mim Me apaixonei na computada Pra mim só pra beber É só pra brincar Desse jeito que tu mexe Já tô camada Nosso cadão rolando A merda de madrugada X-NAT Pra me dar Pra me dar Tanta sensação Tem que me dar de vaca Pra você curtir a montagem É a terapia Empurra, empurra É a ruta Que ela já vem de pé na frente Eu disse, bem, cá Pra me dar Pra ter se emocionar Vou pimentar de vaca Pra tu não se machucar Vou botando tudo Vou botar, botando nela Só ela me vê Que ela já Já vem Cheguei Eu sou o Henry Cheguei, mas tô saindo fora Deixa mais top Vem, mas só se for agora Graus dosis, quarenta graus Eu quero terapia De, 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 mil e cem Vou levar e adiante Ele vem me dizendo Oh, que dinheiro é problema Faz por merecer Eu que faço valer a pena Moleque, bom, a feira Que faz investimento Financia, ousadia Luca, com festa na pata Me cerca, ousadia Eu quero paz e manda E se ele tira a onda O Henry, tira-te, tsunami Sou no último volume Zé Povinho, fica bravo Nasci pra ser patrão Nunca vou, vou ser funcionário Eu sou o Henry Cheguei, mas tô saindo fora Deixa mais top Vem, mas só se for agora Andados osis, quarenta graus Eu quero a terapia G, G, de, mil e cem Ô, lembra e adiante É o patrão Breno Marovino Pixbatch Cachaça Caranguejo Todo mundo junto com a terapia Toca, toca É de mil por cento Uá, uuuh Uá, uuuh Uá, uuuh DG Músicas Uá, uuuh Ela é de ares Me deixa nos ares Não tem coração Dá bingo ao leão Ela tem suas fases Sereia dos mares Seu gemido é uma canção Seu corpo é um violão Se ela não decorta Acorda Se toca Se sai Olha, tá bom demais Pá, 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 pá Mas Quem sabe canta O que será que passa Na cabeça dela E sabe que é a Mona Lisa Da favela Quando Deus te desenhou Tá biscutando esse vídeo Eu de mil a zero Naquele tal De dar 20 O que será que passa Na cabeça dela E sabe que é a Mona Lisa Da favela Quando Deus te desenhou Tá biscutando esse vídeo Eu de mil a zero Naquele tal De dar 20 Se ela tem o meu corda, acorda, se toca, se sai Olha, tá bom demais Bá, 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 maí O que será que passa na cabeça dela e sabe que é a Mona Lisa da Fabela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Eu de mil a zero naquele da vida 20 O que será que passa na cabeça dela e sabe que é a Mona Lisa da Fabela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Eu de mil a zero naquele da vida 20 25 de maio tem a ralhado, hein? A terapia junina, tô chegando no Recife Te encontro lá, hein? O que será que passa na cabeça dela e sabe que é a Mona Lisa da Fabela O que será que passa na cabeça dela e sabe que é a Mona Lisa da Fabela O que será que passa na cabeça dela e sabe que é a Mona Lisa da Fabela O que será que passa na cabeça dela e sabe que é a Mona Lisa da Fabela O que será que passa na cabeça dela e sabe que é a Mona Lisa da Fabela O que será que passa na cabeça dela e sabe que é a Mona Lisa da Fabela O que será que passa na cabeça dela e sabe que é a Mona Lisa da Fabela O que será que passa na cabeça dela e sabe que é a Mona Lisa da Fabela Vamos a bailar, não podemos parar A pista de baile, todos a vibrar Oh, 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 oh Las manos arriba, todos a cantar A primera vez, todos a cantar Hey, yeah, yeah La fiesta no termina, vamos a celebrar Oh, 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 oh Oh, oh, oh El ritmo nos atrapa, no hay manera de escapar Oh, yeah La música nos envuelve, nos hace vibrar Me importa el cansancio, seguimos bailando Bailando Con amigos y amigas, siempre disfluido Vamos a bailar, não podemos parar A pista de baile, todos a vibrar As mãos arriba, todos a cantar A festa não termina, vamos celebrar O ritmo nos atrapa, não há maneira de escapar A música nos envolve, nos faz vibrar Não importa o cansaço, seguimos bailando Bailando, com amigos e amigas, sempre disfrutando Bailando, com amigos e amigas 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 Bailando